Eu trabalhei 22 anos lá no bairro da juventude, trabalhei nove meses no hospital, trabalhava de doméstica, trabalhei bastante tempo de doméstica. Eu trabalhava, eu não tinha hora pra chegar em casa, se fosse preciso fazer uma faxina depois que eu saísse do serviço eu ia, eu não tinha, eu não conseguia ficar parada. A minha vida é essa aqui, estender roupa, já tá quase seca. Esse ventinho seca rápido. Eu tive, aqui em Criciúma não teve médico que eu não passei. Tu vai no médico, o que que é? Dá um exame, é infecção de urina e vai tratando, e vai dando antibiótico e vai tratando. Passava de um, ai esse médico não tá acertando remédio pra mim, porque não melhorava. E eu passava pra outro, passava um, passava pro outro médico. E assim eu fui, eu fiquei 13 anos assim. Quando chegou uma época eu comecei, eu fiquei mal no serviço. Daí eles levaram pro médico, levaram no plantão. Daí lá o médico disse assim, a senhora tá com problema de rins. Eu disse, poxa vida, eu tô vindo no médico 24 horas e ninguém, nem o médico diz que eu tenho problema de rins. Ele disse, não, mas a senhora tá com problema de rins, vai procurar um nefrologista. Quando ele pediu a cintilografia dos rins, três dias eu fui pegar a cintilografia e numa semana eu marquei a consulta. Quando ele pegou, ele disse, nossa, tu tá perdendo os rins. E os dois? É a bolsa de líquido que vai na minha barriga, eu tiro uma bolsa e coloco a outra. Daí eu parei de trabalhar e quando eu me aposentei, fazia cinco anos, um ano e pouco, eu comecei a entrar na máquina. Meu rins tinha parado. Isso aqui é a minha salvação. Quando eu um dia disse pra ela, assim, pra doutora Cassiane, a doutora Cassiane, depois que tu entra aqui tu não sai mais. Daí ela disse, não, a tua vida vai ser aqui dentro hoje, três vezes por semana, segunda, quarta, sexta, tu tem que vir aqui pra filtrar teu sangue, porque teu rins não tá funcionando. Daí que caiu a ficha que eu não podia mais viver sem aquilo ali. Nossa, daí foi terrível. Todas essas caixas aqui, quer dizer que é 32 caixas, aqui tem acho que umas 20, que eu já usei mais da metade quase. Tem mais um pouco lá no quarto, se faltar eu tenho lá no quarto. Isso aqui vem de Florianópolis pra mim. Todo mês a guria lá em Florianópolis, a enfermeira manda. E eu tenho que usar a amarela durante o dia e a verde durante a noite. Não posso desistir. Se eu desistir, tô... O que vai ser dos meus filhos, né? O que vai ser da minha família? Porque a gente luta por eles. A vida da gente é isso. Hoje eu vou pra ele beber. Ai meu filho querido, vou deixar ele... Tá comigo, né? Ali a gente já fez amizade, tem bastante guria amiga, conversa bastante, passa o tempo que tu não vê. As guria lá da LBB são bem legais, né? A gente conversa, a gente ri, a gente soa. É tudo uma parceria, né? A gente leva pra elas e elas trazem pra gente, né? Porque tudo é muito bom. E eu gosto. Eu adorei que abriu ali em cima. Porque é uma coisa que eu sempre pensava no meu pensamento. Ter um lugar pra botar essas crianças durante meio período. Porque muitas crianças se perderam aqui no bairro. Porque não tem como a mãe ficar em casa com eles. Porque a mãe trabalha, o pai tem que trabalhar. E essas crianças ficam soltas de meio período. E agora que abriu ali em cima, a LBB abriu pra essas crianças ali. E eu fico, agradeço a eles e fico feliz. Porque eu não tenho uma criança ali pra botar ali dentro. Mas tem muitas amigas minhas que precisavam daquilo ali. E quem sabe um dia meus netos. Né? Demonstre esse amor e entregue esse presente a uma pessoa que o considere prudente. Eu tô achando que é de gíria. Do lado. Eu. Eu tenho que ter esse espaço porque eu não gosto de ficar em casa. Como eu gostava de sair de manhã e voltar de noite pra trabalhar. Conversa com um, conversa com outro, passa o tempo que tu não vê. Porque se tu fica dentro de casa, tu fica depressiva. O trabalho que elas fazem com a gente, a gente aprende muito sobre as psicólogas. Todas aquelas grias que vêm ali dar uma palestra pra nós, nós estamos aprendendo. Tem muita coisa que a gente não sabia, que eu não sabia. Deixou a gente por dentro. O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. O que a gente precisa. Sobre essas doenças que vêm transmitir, ver que estão aí. É isso aqui que a gente faz, ó. Eu aprendi também fazendo clube demais. É bem prático de fazer skate. Esse é o que a gente faz. Mas a gente vai plantando, né? A gente tá plantando as amizades ali dentro. Eu já tenho umas 4, 5 ali que a gente fez, já era do ano passado, né? Agora eu vou coer mais umas. O tempo que tu tá ali, tu esquece tudo. Eu gosto muito ali. Eu, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não sei que eu sou horrível, a pessoa só vive chorando. Não dá! A vida ensina muitas coisas pra gente. Eu, pra mim, foi a melhor coisa que a gente fez, já era do ano passado.